E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje, mais um vídeo de televisão, no vídeo de hoje vamos fazer um unboxing dessa televisão da Samsung, um dos últimos lançamentos recentes da marca aqui no Brasil, uma televisão de entrada que eu tô bem curioso pra ver, o modelo é TU7020, eu tô bem curioso pra ver como é que ela é, porque é uma televisão de entrada da Samsung, que promete ter uma boa qualidade, eu também tô curioso, além da unboxing, depois de fazer os testes que a gente também vai fazer aqui no canal, até porque eu tenho uma televisão também da Samsung lá em casa, e eu quero ver aqui qual é que é a diferença, se tem muita, se não tem, enfim galera, então vamos aí pro vídeo. Antes de abrir a caixa então pessoal, só algumas informações rápidas que vem aqui na caixa, é uma televisão aí 4K com HDR, é compatível aqui com aparelhos da Apple, ou seja, dá pra fazer o espelhamento se tiver um iPhone diretamente com a televisão, é uma televisão que também promete aí ter bordas extremamente finas, tem o símbolo da Globoplay, e também aí tem os principais aplicativos do mercado aqui, Netflix, Amazon, Disney Plus e coisas do tipo, mas a gente vai ver depois disso mais quando a gente ligar. Eu vou começar a abrir aqui a caixa, lembrando também que aqui embaixo no campo da descrição, enquanto eu abro aqui eu vou falando, aqui embaixo no campo da descrição vai tá o link, pra tá comprando a televisão, caso a gente ache num preço legal, ou também aqui embaixo no campo da descrição a gente vai deixar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, ou do Telegram, onde diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, incluindo televisões, sempre que apareça alguma coisa interessante a gente coloca lá, então o link vai tá aqui embaixo, é só clicar dentro de escolha o WhatsApp ou o Telegram, link aqui embaixo, a gente espera vocês lá. Então pessoal, vamos começar aqui a abrir a televisão pra ver o que a gente encontra aqui dentro, então vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, conseguimos aqui montar a televisão, configuramos ela certinho, vocês já estão vendo imagens aqui inclusive que é do YouTube, e algumas informações que eu acho importante falar aqui pra vocês, informações relevantes se vocês estão pensando em comprar essa televisão. Essa televisão aqui ela possui duas portas HDMI, uma porta USB, eu acredito que o detalhe mais importante sobre esse modelo aqui é que sobre a conexão de internet só dá pra se conectar via Wi-Fi, ou seja, não dá pra fazer conexão via cabo, então acho que é uma coisa que é relevante que você tem que tá vendo aí na hora de fazer a compra. Inclusive a gente vai fazer um vídeo, tá? Já fez inclusive vídeo de primeiras impressões no canal, a gente não postou ou vai postar, de qualquer forma vai tá aqui embaixo no campo da descrição já pronto pra vocês. Se vocês tiverem curiosidades pra saber mais em relação a qualidade dessa televisão, vai tá aqui embaixo. E outros modelos disponíveis no mercado que são mais ou menos com essas comparáveis a essa aqui, por exemplo, seria a TU7000, que é bem parecida com esse modelo aqui, só que tem a entrada pra cabo, né? O que faz com que ela geralmente fique mais cara que essa televisão aqui. Também acho que é importante mencionar que apesar dessa televisão aqui só se conectar via Wi-Fi, ela tem suporte pra se conectar em redes Wi-Fi de 5 GHz ou 2.4, no caso a 5 é bom porque isso dá mais possibilidades pra ela rodar tranquilamente conteúdos em 4K, o que é bom, mas como eu falei, vídeo com mais detalhes aqui embaixo, com as nossas primeiras impressões mais detalhadas, acho que vai ser bastante interessante. Inclusive se vocês quiserem aí no canal, quem sabe, fazer essa televisão comparada a outras televisões de entrada ou inclusive a televisões mais caras, né? Eu tenho uma televisão que é LED lá em casa também da Samsung, tô bastante curioso aqui pra fazer alguns testes, pra ver o quão diferente é ou não é da televisão que tá lá em casa, né? Quem sabe uma comparação desse tipo se vocês quiserem. Então se vocês quiserem esse tipo de vídeo, tiverem outras sugestões, não deixem de usar o campo de comentários aqui embaixo pra gente dar uma olhada mais ou menos no que vocês querem saber. E também lembrando que vai tá aqui embaixo o link da descrição pra tá comprando a televisão caso vocês tenham ficado interessado, ou vai tá o grupo lá do WhatsApp ou do Telegram, onde diariamente a gente coloca várias promoções. Como eu falei lá no começo, vocês já sabem, mas se vocês estão interessados mesmo na televisão, recomendo ainda ver o vídeo que vai tá aqui embaixo também, com as nossas primeiras impressões falando sobre coisas mais pontuais, sobre nível de preto, a qualidade da imagem e coisas do tipo. A princípio a gente pode falar que a gente não teve assim nenhum problema, mas as primeiras impressões completas vão tá aqui embaixo. Antes de encerrar o vídeo, então acho que alguns comentários em relação ao visual aqui é interessante, já que esse aqui é um vídeo de unboxing e a gente tá mostrando o produto. Uma coisa que a gente ficou meio assim, não curtiu tanto, foi os pezinhos da televisão, não que não funcionem, funciona. Só que ele é meio, por exemplo, se eu pegar a televisão e dar uma balançada assim, não parece ser tão firme assim, sabe? Então pode dar assim um pouco de insegurança, mas funciona certinho, inclusive é bem parecido com o modelo que eu tenho lá em casa, que é a Keyleth, como eu falei, só que lá, pelo que eu lembro, pelo menos parece ser um pouco mais firme que esse daqui. Sobre o acabamento geral da televisão, a princípio tá ok, é uma televisão bem fina, né? E ao mesmo tempo bem pesada, é uma televisão de 58 polegadas. E outra coisa interessante que na parte de trás aqui, vocês devem ter visto na imagem anteriormente, que ela tem aquele visual pra conseguir encaixar os fios atrás da televisão, de um jeito que eles fiquem escondidos. Então se você é uma pessoa que não gosta de fios aparecendo em coisas do tipo, dá pra fazer com essa televisão também. Se você for uma pessoa que tá pensando em colocar em um suporte, não através dos pés, é bom também informar que ela não fica num suporte padrão normal, sabe? A Samsung geralmente tem televisões que exigem suporte pra pendurar na televisão um pouco diferente. Então se você já tiver na sua casa uma televisão na parede e não é da Samsung, é bem provável que o seu suporte não vai funcionar e você vai ter que comprar outro. Então é outra coisa aí que a gente também tem que levar em consideração, é o que a gente vai ter que fazer aqui, pelo menos, né? Comprar um suporte de parede novo. Mas enfim, pessoal, o vídeo seria esse. Como eu falei aqui embaixo, vai estar o link lá pra vocês acessarem e verem as primeiras impressões mais completas em relação a essa televisão. Se puderem curtir o vídeo aí com gostei, dando comentário como eu falei lá, dando alguma sugestão, crítica, alguma dúvida. Se puderem aí também se inscrever, eu acho que eu falei isso, né? Se você já é inscrito também valeu de verdade. Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima.